Olá, amorzinhos! Estamos aqui para mais um episódio do quadro Meninos Emagrecimento. Hoje com o Vitor, que é dançarino, professor de matemática, que emagreceu mais de 70 quilos, vai compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi. Vitor, fala um pouquinho pra mim sobre você. Olá, eu sou o Vitor, tenho 26 anos, eu também sou professor de matemática e também sou formado em jazz. E, Vitor, quanto ao excesso de peso, foi sempre uma questão presente na sua vida ou começou a partir de algum momento? Então, eu sempre fui gordinho desde criança. Então, minha mãe sempre me levou a pediatra, sempre fiz o acompanhamento médico, sempre fiz atividade física, fiz de natação, fiz arremesso de peso, judô... Então, você sempre foi ativo? Sim, sempre fiz atividade física, só que eu não emagrecia, porque era criança, né? Eu era novo. Não queria, eu queria comer, fazia forçado. A partir dos 18 anos que deu um estalo, eu me olhei e falei assim, não, realmente eu preciso emagrecer. Então, desde sempre, né? Basicamente, você teve essa questão com o excesso de peso, mas como também era desde criança, isso mexia com a sua autoestima ou foi só acontecer alguma coisa, de repente, a partir da unidade? Olha, eu nunca me incomodei. Acredita que eu nunca me incomodei? Você acredita que essa é uma resposta muito comum aqui? Sério? Enquanto a pessoa é criança, né? Um novo, você não se incomoda, mas vem adolescência às vezes. Sim, verdade. Porque eu sempre fui aquele gordinho, engraçado, só que os mais velhos que falavam muito, olha, você tá sob peso, né? Nunca me incomodou. Começou a me incomodar, assim que eu comecei a dançar. Eu fazia jiu-jitsu e fazia balé escondido, né? Da minha mãe. Caramba, que interessante! Então eu saia do jiu-jitsu e ficava vendo, assim, a aula de balé. Era caminho pra casa. Aí teve um dia que a professora me chamava e ia fazer uma aula. Aí eu fico com vergonha por eu ser o único menino, nem era por sobrepeso, é porque eu era o único menino. Aí começaram, ah, vem aqui, vai entrar outro menino. Eu falo que ia entrar outro menino. Ah, já te deu uma outra coisa. Já me deu. Aí eu comecei a fazer a aula de balé. Comecei a fazer e a professora falando, você é bom, você tem dom. Só que você precisa emagrecer. E se você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 14. Comecei a fazer aula de balé. Do balé eu fui pro jazz. Nesse projeto social. Foi onde começou, assim, me dar, poxa, preciso realmente emagrecer. Mas foi pelo fato da dança. Realmente foi a dança que me motivou a emagrecer. E quando você recebeu esse feedback? Porque você tava dançando e feliz, né? Quando você recebeu esse feedback, seria legal você emagrecer pra talvez ter mais performance, né? Uma coisa muito mais, acredito que seja, né? Por isso. Como você recebeu isso, sabe? Foi uma coisa que te magoou? Uma coisa que, ai, que bom, sabe? Uma oportunidade que eu fazia ainda melhor. Sim, o que acontece, eu tava num projeto e no meio da dança existem competições de escolas de dança, né? E teve uma competição de escola de dança que a gente foi e tinha uma escola de dança que ganhavam todos os prêmios. E eu olhava aquilo e falei, eu quero dançar com eles, eu preciso. Todos magros, dançando muito bem. Aí teve um dia que eu fui nessa escola de dança. Me deu na lata, eu fui. Perguntei, como faz pra entrar aqui? Aí ela, você é menino, você ganha bolsa. Nossa, que interessante. Você ganha bolsa e você faz uma aula experimental e vê se você ganha bolsa. Fiz a primeira aula, a dona da escola não estava lá. Na outra aula que eu fui, aí ela falou, nossa, você é muito bom, né? Você vai te dar uma bolsa de 100%, vou te dar um uniforme, tudinho. E só que você precisa emagrecer. Então aquilo, pra mim, foi, eu quero isso. Eu quero estar ali, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Que bom, você recebeu isso de uma forma muito legal. Foi motivacional, foi algo que me motivou. Esse foi o start, então, pro seu emagrecimento. Foi meu start. E tendo esse start, agora essa motivação não é tão grande, qual foi o método que você escolheu? Qual foi o primeiro passo que você tomou em busca um médico? Então, o que aconteceu? Eu comecei a dieta em casa. Minha mãe sempre me ajudou bastante, né? Ai, que bom, quando a família foi a gente. Quando eu chegava em casa, franguinho grelhado, assaladinho. Ai, meu Deus, que sonho. É, a minha mãe me ajudou bastante. Só que eu descobri que eu tinha, eu tive pele adorana na vesícula. Hum, nessa época? Nessa época, eu tive uma pele adorana na vesícula. Operei, e sendo que eu tive que entrar numa dieta mais rigorosa. Depois. Depois que eu operei a pele na vesícula. Então, eu tive que dobrar minha dieta. Eu não podia nem comer nada com gordura. Sim. Por conta da cirurgia. Eu emagreci mais ainda após essa cirurgia. E foi dieta, atividade física, muita aula de dança. Eu fazia aula de segunda, sexta. E foi, aula, aula, aula de dança. Depois que eu fui pra academia. Mas, a princípio, foi aula de dança e alimentação. E foi em quanto tempo, assim, mais ou menos, que você conseguiu perder peso? E quanto peso você perdeu? Eu perdi em torno de 60, 70, mais de 70 quilos, por aí. Caramba. Porque eu cheguei a pesar 160 quilos e cheguei a 86 quilos. Ah, então foram 74 quilos. É, sim. Nossa. É muito peso, gente. É mais que uma pessoa. Ficou feliz? Você curtiu o processo? Você ficou feliz? Curti muito, só que o mal é que me abalou muito psicologicamente. Porque eu me olhava, eu tava magro. Eu já cheguei no meu auge. Sim. Malhava. E você ficou seco. Eu vi umas fotos do Vitor e ele ficou seco. Sim, eu fiquei muito magro. Eu me olhava gordo ainda. Eu olhava no espelho. Distorção de imagem. Distorção de imagem. Tive essa distorção. E me olhava no espelho e me sentia gordo e me sentia feio. Você cobrava ainda. Me cobrava muito. E eu comecei, tive um princípio de anorexia e bulimia. O que eu comia, o que eu precisava vomitar. Tinha uma amigona minha que eu conversava com ela. Ela falava pra mim, Vitor, você já tá feio. Você já tá magro. Porque meu porte não é muito magro, né? O Vitor tem 1,80 de altura, gente. Então vocês imaginam, ele chegou a 86 quilos com 1,80 de altura. É bem pouquinho. Aí ela começou me acompanhando comigo. Nunca fui ao médico. Sempre minha base foram meus amigos, né? Sim, outros casos, né? E você acha que com essa questão da autocobrança, até de você não se enxergar, isso aconteceu de repente por conta do ambiente, da dança, né? Porque eu acredito que as pessoas busquem muito a perfeição física. Por que querendo não? Tá todo mundo sempre prestando muita atenção no seu físico, né? Tá sempre em evidência, né? Sim. Também eu sofri um bullying na época da dança. E eu descobri que me chamavam de vovozona. Me chamavam de vovozona e aquilo mexeu com a minha cabeça. E realmente cobrou muito, né? Porque assim que eu comecei, entrei pro grupo de dança e comecei a dançar, ir pra festival, comecei a fazer trabalho com dança. Fiz comissão de frente, faz um trabalhinho de musicalzinho, um trabalhinho aqui, um trabalhinho, comecei a dar aula. E eu comecei realmente a ver o mundo da dança. Conhecer, né? Porque normalmente, qualquer carreira é assim, né? Você olha de fora, você vê as melhores partes. Porque as pessoas compartilham o que é de melhor, né? E aí quando você começa a realmente estudar, sobre entrar, você descobre eles entrando. E aí chegou um patamar que eu vi que realmente era perfil. Não era porque eu era magro, porque eu não trabalhava com a dança. Era porque realmente eu não me enquadrava a certo perfil pra trabalhar em certa área da dança. Por exemplo, se você reparar em artistas, né? Que levam bailarinos ao palco, existe um perfil pra você trabalhar naquela área. Comissão de frente, existe um perfil, dependendo do coreógrafo, existe um perfil. Isso na minha cabeça de querer emagrecer, que eu estava muito gordo, eu comecei a realmente entender. Não era porque eu tinha que emagrecer mais. Era porque a área, né, que eu queria, exigia um certo perfil. Então isso, eu comecei a me comover mais, que eu falei assim, não, realmente. Hoje eu vejo isso melhorando um pouco. Eu não sei se você tem essa percepção, se é algo muito meu, né? Que eu não assisto muita coisa, mas a primeira vez que eu vi realmente isso mudando um pouco foi quando a Anitta pegou duas meninas. A Tati e a Thaís Carla. Isso, é a Thaís Carla e a Thaís, que a Thaís é menos, né? E a Thaís Carla é bem mais. Sim, sim. Mas se você reparar, é uma a... E não estão sempre com ela. Não sempre, entendeu? Hoje em dia está bem melhor, né? No mercado estão aceitando mais. Mas isso é de 100%, é 1%. Mas em questão da relação do peso e a dança, eu entendo, porque eu voltei a dançar. Realmente o sobrepeso, ele pode prejudicar o seu corpo se você for fazer uma atividade física pesada. Sim, era o que aconteceu comigo. Eu cheguei a 120 quilos e eu não andava mais por conta do joelho. Era assim, joelho e o pé também. Tipo, parecia que eu entortava, sabe? Aí, poxa, aí tu pensa. Afetou o seu joelho a andar? Imagina pra você saltar, botar a perna, girar. E, Vitor, ainda quanto a essa questão de traumas e mesmo gordofobia, teve algum outro episódio fora isso da vovózona que você citou? De repente fora da dança na sua vida em família, ou enfim, que algo aconteceu com você só porque você era gordo? Ah, bastante coisa. Eu tenho uma tia que mora na Alemanha, que minha mãe falou assim, ah, você só vai viajar se você emagrecer. Imagina, não dá o teu peso no avião. Nossa! Sim. Recentemente eu postei um TBT do Rock in Rio de 2013, eu já tava bem mais magro. Uma tia comentou que você consegue emagrecer. Sempre que eu não comentei nada com ela, que eu estava voltando a querer emagrecer. É chato isso que a gente não pode, tipo, falar nada, compartilhar nada, que as pessoas só se remetem a um peso, sabe? Você podia estar menos feliz naquele momento do que agora, ou era um momento de plena felicidade, não precisava ter feito esse comentário. É, e é uma coisa que eu converso muito com meus amigos. Hoje em dia eu me sinto mais saudável aqui, porque quando emagreci eu estava bem, eu cheguei onde eu queria, só que eu não estava saudável aqui. Agora que eu estou saudável aqui, eu quero voltar sabendo o que eu preciso, né, pra emagrecer, pra me sentir melhor, né? Porque você emagrece, você realmente se torna mais saudável, né? A gente se sente melhor, parece que tudo fica mais leve, literalmente, né? Você quer comprar uma roupinha, você consegue. Vamos aproveitar e comentar um pouquinho sobre isso, porque você chegou aos 160, quando você era mais novo, emagreceu, chegou aos 86. Aí o que aconteceu pra você acabar engordando de novo, que é super normal, acabar engordando de novo, e agora o que está acontecendo que está te ajudando a voltar? Não, o que aconteceu, na verdade, eu parei e eu fazia faculdade ao mesmo tempo, né? Eu estava no finalzinho da faculdade de matemática. E chegou o TCC, chegou o TCC, e então eu fazia faculdade, dava aula, fazia estágio. Caramba! E do estágio, eu ia pra escola de dança, saia da escola de dança e ia pra academia. Então, sempre me atarefei muito, e com isso acabou espelhando na minha graduação. Acabei reprovando uma matéria, aí eu falei assim, não, e minha mãe sempre investiu nos meus estudos. Então, eu achei assim, poxa, vou dar um tempo. Parei tudo, de dançar, de tudo, pra me dedicar à minha formação, à graduação. Então, eu falei assim, ah, já que eu não vou viver de dança mais, comecei a comer, comecei a dar aula, né? Quem é professor sabe que você fica a mil, então você está na rua, correria, você quer comer um negócio, você come uma besteirinha ali, come uma besteirinha aqui, você chega em casa, você quer dormir, parei de fazer atividade física, eu sempre fiz atividade física. Isso que comecei a engordar novamente. E o que aconteceu, assim, pra você olhar e pensar, não, pera, eu vou voltar? Foi essa questão de eu querer voltar a dançar. É uma paixão sua, né? É uma paixão, eu amo, né? Eu não consigo me ver sem dançar, né? É como se fosse uma terapia pra mim. Um amigo meu, né, que foi meu professor, né, de jazz, ele abriu um grupo dele. Ele abriu um grupo de dança, de jazz, e me chamou. Ele falou assim, e eu sempre conversei muito com ele, falando essa questão de corpo, né? Ele falou, não, você vai conseguir. Montou um grupo, nós dançamos, agora foi domingo retrasado, a gente foi pra um festival. Agora, realmente, eu tô vendo que eu tenho que emagrecer saudável, não com desespero, não eu vomitando, não eu me odiando por eu estar, entendeu? Me olho no espelho e me sinto bem, entendeu? É, mas você já conseguiu antes, é o que eu sempre falo, inclusive. Às vezes as pessoas ficam muito frustradas, ah, porque eu já emagreci, mas eu engordei. Ou seja, você provou pra você que você consegue. Sim. Então, se você conseguiu antes, com certeza você consegue agora, daqui a pouco você tá, o dia que você quiser, e bem, né, aqui, que é muito importante. Sim, sim, sim. Vitor, muito obrigada por ter topado, fiquei muito feliz de conhecer a sua história, eu achei maravilhosa. E essa vibe, sabe, da dança, isso tem te motivado tanto. E eu acho interessante que você tem uma visão muito positiva das coisas. Às vezes eu pergunto, e a pessoa recebe esse feedback de, ah, você precisa emagrecer, a pessoa fica mal, desiste da coisa. Não, você realmente queria, e você não, então eu vou usar isso pra me motivar, né? Eu vou deixar todas as redes do Vitor aqui embaixo, no vídeo, e na descrição do vídeo também, corram lá pra conversar com ele. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.